ele para ouvir. Olha lá. Olha, puxou a desce ou alguma coisa. Beita ele, joga uma granada no canto direito. Não, 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 direito, direito. Na rua, na rua, lá longe, lá longe. Para ele olhar, para ele olhar. Isso. Pronto. Agora marca isso, espera ele por a cara. Agacha, agacha. Isso. Espera. Espera. Vamos esperar. Não puxa a DS mais. Você vai ouvir você puxar. Ó. Vai, vai. Vai, vai, curioso. Espera. Levanta. Isso. Puxa a DS. Ali, ali, ali. Aí, aí, aí. Espera. Fica paradinho. Parado, isso. Pra você ver o movimento. Você podia... Ele tá andando. Ele tá andando, ele tá andando. Ó, subiu, subiu. Agora vai subir em cima aí. Quer ver, ó. Espera. Agora. A arma ali. A arma ali. É a cara dele, não é? Não é, não. Não é? É a cara dele, pô. Agora. Calma, calma. Calma, calma. Morreu. Morreu.